Hoje você vai acompanhar mais um teste super bacana aqui no canal, desta vez deste modelo de inversor aqui híbrido off-grid da marca Felicity Solar. Já trouxemos o review completo deste inversor, é um inversor de 24 volts, 3.000 watts, ele trabalha com tensão de saída em 220 volts e também vamos utilizar aqui a bateria de lítio Life PO4, também 24 volts da Felicity Solar, está conectada aqui se comunicando com o inversor. Então nós vamos levar este inversor aqui ao extremo da sua potência e ver do que ele é capaz. Para isso nós vamos utilizar aqui fogão de indução, vamos utilizar aqui também a nossa giga de teste que tem ar-condicionado, a gente tem aqui também lâmpadas incandescentes, lâmpadas fluorescentes, vamos utilizar aqui um secador de cabelo e tudo isso a gente vai monitorar através aqui do osciloscópio de bancada da Signint, para a gente ver potência que está na saída deste inversor e vamos dar umas analisadas aqui também no display deste inversor, ele conta com um display super bacana aqui. Inclusive já fizemos review deste inversor aqui no canal, vai ficar link na descrição aqui do vídeo para você poder acompanhar esse review tanto do inversor quanto da bateria, tá bom? Mostramos por dentro, mostramos como ele é muito bem construído e robusto e também vai ficar na descrição e no comentário fixado links para que você possa adquirir um inversor como esse, caso você gostar ao final aqui desse teste de fogo. Nós vamos colocar aqui também um alicate e um perímetro para a gente ver a corrente que ele está drenando aqui do nosso banco de baterias, mas antes da gente continuar aqui esse teste, eu preciso trazer uma informação muito, mas muito importante mesmo para você sobre este inversor aqui, tá? Ele é um inversor de 24 volts, como eu falei, 3 mil watts nominal. No entanto, a bateria da Felicity Solar, que está aqui com a gente, ela só pode fornecer 2 mil watts de maneira instantânea para o nosso inversor, o que quer dizer que para eu chegar na potência máxima deste inversor, eu preciso de duas baterias, caso eu precisar chegar na potência máxima à noite, onde eu não tenho mais produção fotovoltaica, o auxílio das placas fotovoltaicas, ou durante o dia com o auxílio de placa fotovoltaica. Então, se eu tiver a placa fotovoltaica ligada ao MPPT dele e uma única bateria como essa daqui, a gente consegue carregar a bateria e ainda chegar na potência máxima do inversor, beleza? Dito isto, agora eu vou mostrar para você aqui como é que nós vamos fazer para chegar na potência máxima deste inversor, porque a bateria não vai nos proporcionar isso, olha só, deixa eu até te mostrar aqui na lateral para você ver, olha só, está bem especificado para a gente, aqui o máximo que ela fornece de corrente para a gente é 80 amperes de forma instantânea, tanto é o recomendado de carga e descarga, de forma instantânea. Se passar disso aqui, ela entra em proteção. Isso é questão de segurança e também para ajudar a manter a vida útil desse tipo de bateria, tá bom? Agora, como que nós vamos fazer para chegar na potência máxima? Muito simples, a gente vai utilizar aqui o nosso simulador fotovoltaico que está conectado à entrada PV. Aí eu consigo chegar na potência máxima do nosso inversor, beleza? E a primeira coisa que a gente já vai fazer aqui com o inversor ligado vai ser começar a colocar cargas aqui na nossa gíria de teste. A gente já vai colocar aqui, já logo seis lâmpadas incandescentes aqui. A gente já consegue perceber que ele já ligou a ventoinha, olha só. Ele já ligou aqui a sua ventoinha e olha como que está aqui de corrente drenando da bateria. 31 amperes aqui sendo drenado da bateria. Deixa eu ver se eu ligo aqui, ó, aí, melhorou um pouco. 31 amperes sendo drenado da bateria. E vamos ver como que está de potência? 770 watts, 780 watts mais ou menos. Vamos dar uma olhada aqui no display do inversor. Olha, 26 volts na bateria, 220 na saída CA, 60 hertz, 26% de carga do inversor, 800 VA, 790, 800 watts mais ou menos. É normal a gente perceber essas pequenas diferenças de variação entre instrumentos de medição, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, para a gente conseguir chegar na potência máxima desse inversor, eu já vou ligar aqui o nosso simulador fotovoltaico. Acabamos de ligar o simulador, olha só, já identificou que tem placa fotovoltaica e daqui a pouco ele começa lá, já está mandando corrente aqui para a nossa bateria. Ventoinha já está no máximo aqui, porque ele está com uma potência bem alta aqui de placa fotovoltaica. A gente vai ter mais ou menos aqui uns, né, está com mil watts, não está tão alto assim, mas a gente vai chegar perto de 1800 watts. Mas ele chega na potência máxima, aqui ele está fazendo rastreamento do máximo ponto de potência, está analisando também como que está a capacidade da bateria. Essa bateria, ela está praticamente com 100% de potência, está ali 100% de carga, está sempre tendo energia nessa bateria e agora a gente vai colocar para funcionar mais cargas aqui, olha só, deu um pico agora, está vendo? 1780 watts de placa fotovoltaica, beleza? Agora a gente vai começar a colocar mais cargas aqui agora, vamos colocar lâmpadas fluorescentes, colocar algumas lâmpadas fluorescentes, maravilha, vamos ver como que está de potência aqui? Olha só, o inversor já está fornecendo para a gente 1200 watts de potência, muito bacana, vamos dar uma analisada aqui, de placa, de placa a gente tem 140, 150, aumentou fazendo rastreamento, olha só que bacana, pegando só 15 amperes da bateria, tá? Nesse caso aqui a gente consegue fazer com que o inversor chegue na sua potência máxima e ele já começou a carregar aqui a nossa bateria. E aí para a gente poder fazer com que ele chegue na potência máxima, a gente vai colocar mais cargas, olha só, está com 42%, 42%, está com 1260 watts aqui e olha, pegando 44 amperes da bateria, agora está fornecendo para a bateria, está vendo? Está negativo agora, então quer dizer que está carregando a bateria agora nesse exato momento e aí o que a gente vai fazer? Vamos ligar aqui o nosso disjuntor referente à tomada do nosso fogão de indução e agora a gente vai colocar o fogão de indução para funcionar aqui, vamos ligar o fogão de indução, acabamos de ligar o fogão de indução, vamos colocar ele aqui na potência, vamos deixar na potência 2 aqui, certo? Potência 2 e olha só, a gente já está com 2.590 watts, agora ele baixou a potência porque o fogão baixou um pouquinho aqui também, agora ligou, acabou de ligar o fogão, 2.560, a gente está pegando da bateria, agora a gente está fornecendo para a bateria, está vendo? Então, ou seja, durante o dia com placa fotovoltaica, tranquilamente a gente vai conseguir fornecer energia para a nossa bateria, chegar na potência máxima do inversor tranquilamente, olha só o fogão, vamos aumentar um pouquinho a potência dele aqui, olha só, já já a gente vai ver essa água fervendo aqui, tá? E vamos ligar mais cargas para chegar na potência máxima, 2.360 watts, aqui está dando 2.560, está dando uma diferença aí de 200 watts aí entre o display do inversor em relação aqui o que a gente tem no nosso osciloscópio, tá? Mas essas diferenças acabam sendo normais, tá bom? Para mim está um pouquinho mais alto do que o normal, mas tá beleza, vamos ligar mais cargas aqui, mais cargas, olha só, 2.600 no nosso osciloscópio e temos 2.890 aqui no inversor, 2.890 no inversor. E olha só, temos aqui o nosso fogão de indução funcionando, a água já está borbulhando ali já, daqui a pouco a gente vai ver a água fervendo, vamos chegar na potência máxima do inversor? Olha lá, chegamos na potência máxima aqui, 3.000 watts, vamos ver em VA como é que está? 44 amperes da bateria, em VA 3kVA também, fator de potência igual a 1, nós temos aqui no osciloscópio 2.780 watts, mais ou menos 2.760, está dando uma diferença de 250 watts em relação ao display do inversor e a gente está pegando aqui da bateria 45 amperes aqui, 45 amperes e olha só, o fogão de indução está funcionando aqui, a gente já está vendo a água borbulhando ali, vamos ver se a gente consegue ver aqui a fumacinha aqui da água, abaixar um pouquinho, olha só, a gente consegue perceber a fumaça aqui, está vendo? Olha aí, já está fervendo legal aqui a nossa água e a gente está na potência máxima do inversor, vamos jogar um pouquinho mais de carga? A gente vê, olha só, passou um pouquinho aqui no display dele, 3.150, opa, vamos focar aqui, ae, 3.150, a gente está pegando os 50 amperes da bateria, não está negativo no alicate amperímetro, eu estou pegando os 50 amperes da bateria e olha só, a gente está com 2.800 watts no nosso osciloscópio aqui, tá? Vamos jogar um pouquinho mais de carga aqui agora, agora ele já está reclamando para a gente, vamos ver por quanto tempo ele vai ficar falando de sobrecarga, olha só aqui, 3.000 watts, 3.000 watts, belezinha, chegamos, entrou em proteção, acabou de entrar em proteção, é natural, estava com uma sobrecarga, agora esse inversor aqui, do jeito que está, eu não programei ele para retornar, tá bom pessoal? A gente vai ter que desligar e ligar novamente, mas olha só, já ferveu nossa água aqui, a gente vai desligar aqui o inversor, vamos também desligar a placa fotovoltaica, é possível a gente programar aqui, tá? Para que ele retorne automático quando tiver uma sobrecarga, beleza? Mas é assim que vai acontecer com você, desliga a placa fotovoltaica, não precisa desligar a bateria, e aí você liga o inversor novamente, olha só, já está restabelecendo aqui, vamos aguardar ele ligar, vamos ver se realmente vai ligar, será que queimou o inversor? Eu acredito que não queimou, comenta aqui embaixo o que você acha, será que queimou? Olha só, acabou de ligar o inversor, maravilha, o fogão de indução já está aqui para a gente, eu vou desligar a tomada do fogão de indução, aliás, não, vou desligar só aqui da tomada, é isso, e daí agora o que a gente vai fazer? Vamos ver como é que está de carga aqui, vamos colocar o simulador fotovoltaico aqui, beleza? Vamos ver como que está de potência aqui no inversor, a gente está com 1.7 kVA, 1.7 kW, está vendo? Fator de potência igual a 1, está bacana, muito legal, agora a gente vai colocar para funcionar aqui, este secador de cabelo aqui, olha só, olha só, 2.890 watts, 2.870 mais ou menos, deixar ele aqui no chão, e olha, 2.600 aqui no nosso osciloscópio, aí a gente quer ligar o ar-condicionado, mas a gente está na potência máxima dele, então a gente vai tirar algumas cargas aqui, para a gente baixar um pouquinho essa potência, certo? E a gente vai ligar o ar-condicionado aqui para descobrir aqui se vai funcionar, olha só, vou tirar mais uma carga, e a gente vai pegar aqui no ar-condicionado na parte de baixo, olha aqui ó, vamos ligar ele aqui ó, ó, deu conta tranquilamente de partir o ar-condicionado e olha só, funcionando maravilha, ar-condicionado funcionando, olha aí ó, o ar-condicionado funcionando perfeitamente, ó, tranquilamente, secador de cabelo funcionando beleza, a gente está pegando 33 amperes da bateria, e nesse caso aqui a gente está pegando de placa, olha o que a gente tem de placa aqui ó, ó, 1.8 kW de placa, tá? 1.8. Então a gente consegue durante o dia chegar tranquilamente nessa potência máxima aqui desse inversor, a gente já viu que ele segura tranquilo essa potência, tá? Muito bacana mesmo, agora a gente desliga aqui o secador de cabelo, tá tudo certo, e olha só, caiu a potência aqui, beleza? E nesse caso agora, a gente está pegando aqui 38, 40 amperes da bateria, daqui a pouco ele começa a fornecer energia para a nossa bateria, vamos ver como que a gente está de carga aqui, se a gente tem condições de fornecer energia para a bateria, ele voltou a fazer o rastreamento do máximo ponto de potência, olha só, a bateria está com 94% de carga, ó, eu estou com 1.5 kW sendo utilizado na saída CA do inversor, a gente ainda não vai conseguir praticamente carregar a bateria, porque eu estou limitado a quantidade de placa e estou usando bastante potência, então a gente vai desligar um pouco das cargas aqui, olha só, ó, desligar um pouco das lâmpadas, e agora sim eu vou começar a fornecer energia para a bateria, olha só, 31 amperes sendo fornecido para a bateria, e durante o dia eu consigo tranquilamente, nesse cenário, utilizar o inversor, carregar a bateria ao mesmo tempo que utiliza, se é claro, tiver placa fotovoltaica o suficiente para isso, e você não ficar utilizando o máximo da potência do inversor com pouca placa fotovoltaica, tá? Agora, muito importante explicar novamente para você, este modelo de inversor que está aqui com a gente, ele suportou tranquilamente os 3.000 watts de potência, utilizando placa fotovoltaica, então, se você for utilizar no período da noite, é muito importante deixar claro para você, você precisa de mais uma bateria como essa, tá? Ela é uma bateria de 200 amperes horas, a gente já fez o review, vou deixar aqui o review, mostrei por dentro também dessa bateria, de 200 amperes horas, porém, tem o limite de, no máximo, 80 amperes instantâneo. 80 amperes instantâneo em 24 volts é 2.000 watts instantâneo que eu posso pegar dessa bateria, e se você precisar de mais energia do que esses 2.000 watts durante a noite, aí já é muito recomendado você providenciar uma segunda bateria e um inversor de maior potência, e aí eu já recomendo, claro, você ir para inversores de 48 volts, que a Felice Solar também tem esses inversores em 48 volts e também tem as baterias em 48 volts, tá bom? Ainda assim, você vai precisar de uma segunda bateria, mas você vai ter um inversor com uma potência um pouco maior para sempre trabalhar no limite ideal aí de 80% da potência máxima dos inversores para não forçar demais, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo super bacana, aqui do lado, aliás, aqui, aqui desse lado aqui, vai ficar mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde, aqui do canal. Fui! 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 E...